É vídeo, mano daqui é PIC Live Você tô gravando, reagindo, estamos junto, é nóis É isso, brother Eu tô de calcinha vermelha pra dar sorte Eu também Ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Gostei, gostei, papo reto, hein Divide comigo, cara, hein O bagulho é só teu, mano Você vai usar o bagulho vermelho sozinha Tá de calcinha vermelho E alá Eu tava na balada com meu parceiro Dudu E quem abre esse óleo eu vou comer a porta do cu Já é, já é, já é Eu falei pra passar bola, cara E eu tô fazendo o que, animal? Ó, eu tenho um pão aqui Se eu botar na geladeira Tu vai me seguir Aí, quem perdeu na corrida pegou a mãe Eu tô um pão aqui Se eu botar na geladeira tu vai me seguir Do outro ontem no supermercado, meu amor Não, beleza, eu vou ganhar, eu vou ganhar Ué, você quer ele, cara Você quer ele, cara Esse é o nosso ex aqui, viu? Da pelada Diferente é ele, olha Eu imagino tudo dentro da vida Meu, abacalharam Abacalharam, isso daí é correndo a criança, meu Eu depois de fazer dois exercícios na academia Aí, bom, indefinida Perna de jogador Mais gosta do que as pernas de jogador Você tá cuido Tu é doido Ficando bombadão Mas meus peitos tá explosindo Peitinho de moço Aí, um salve aí pro grupo dos cheat poster aí Que gosta de meme bom pra caralho É nóis Tu não é baiano, mas quase foi Tu não é baiano Tu é na baiano, mas quase foi Semi-baiano, é foda Vitor, olha pra trás Caralho Eita Corre igual jogador Jogador ca... Caralho Esse é aqui Jogador caro, cara É super negão Eita Oxi, oxi, oxi Caralho, negão Vai deixar? Caralho Qual foi? Eee, também tô assim também O da balinha é sapato E ele tá tipo assim O da balinha é sapato E ele tá tipo assim Tem, tem, tem Caralho Ah sim, mais dois beijinhos 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 karamu Caraca mano, uma moeda no chão Caralho Caralho Febada Estou na prisão oh viado parece uma prisão velho é sério e daqui eu acho que é a prisão ou é prisão não sei velho não vou nem falar nada que eu não sei de nós sou burro pra caralho eu tô achando que essa porra é internato em o bia internato o pessoal pode andar pique mandrake olha essa porra aqui não parece uma prisão velho aí não parece a prisão tu viu um vídeo no jornal um vídeo no jornal tu viu no jornal os caras jogando as drogas tudo por cima assim na cadeia que nem essa era cadeia jogando é que parece a prisão é essa porra é o internato será o internato pode andar pique mais caralho parece em prisão aquela escola que a gente ia lá e parecia uma prisão caralho agora você tá falando da minha ameia a meta é completamente normal claro ué, e Gabriel você vai querer um bis? eu tô sem fome Agora eu vou ensinar pra vocês uma mão falida pra nunca mais errar a bandeja. Bola firme nas mãos, a passada em paralela. É. Sempre com a mão oposta da perna que vai subir. Agora eu vou ensinar pra vocês pra vocês nunca mais errar. Vamos ver. Aí, ó. Doce de coco com abombra. Parece cera. É, do que nojo. Ele está aí. Você não nem põe a ovelha não, hein? Tem ovelha. Tô comprando balaclava, pensando que ia ficar chique. Caraca. Eu peguei aqui, né, mano? Da hora legal, mano. Eu peguei o... Olha o que tá escrito aqui na parede, mano. É, mano. Achei o bico. Mijei pra tudo com a telada, com o chão inteiro, mano. Aí é foda, né, população. Cara, é igualzinho, idêntico. Então vai ficar um pouquinho mais calvo. É, tá tão bonitinho. Caraca, é foda. Os menores que querem muito gado é foda. Testei não conquistar, cara, não... Ah, caô, pô. Nossa, mas tá vazando. Nossa. Ai, só que eu vou exprudindo a minha cara. Ai! Caralho, pra que eu não bagoteava gostoso, mano? Coxinha, mas você só tem pão e frango em casa? Vem comigo que eu vou te ensinar. Fica uma delícia. Não vou falar nada, não, mano. Leite. Pra ver se consigo derrubar o trem. Pra lembrar o tempo de criança. Olha, meu Deus. E meu pai que foi alimentar a lagartixa que vive na cozinha e do nada isso acontece kkkk. Ô, mano, alimenta essa porra, né? Oi, menina! Aqui, menina! Aqui pra você, menina! Morreu. Você sabe qual a diferença da pizza pra opinião? Não, não sei não. É que a pizza eu pedi. Hahahaha! Vem dessa porra, vem dessa porra Vem dessa porra, deixa o problema para depois Vem dessa porra, vem dessa porra É tão ruim que eu quero, velho. Mano, eu tenho 21, velho. Pô, eu te daria 19, mano. Por que isso? Valeu, velho. E, mano, quantos anos você tem? Eu tenho 19, cara. Pô, eu te daria 15, mano. E você? Você tem quantos anos? Pô, eu tenho 25, mano. Pô, cara, eu te daria... Sabe que um ovo de galinha aguenta muito peso? Em média, os cientistas dizem que os ovos suportam 50kg antes de quebrar Então dá pra colocar muita coisa em cima Eu não peguei o ovo do meu pai só pra fazer isso dela, né? Iiiiii... Tava pra estourar já também, mano. Ai, cara, eu tô aqui por aqui. O Chaves... Como assim? A brincadeira é o seguinte... Ué, mano, a brincadeira é maneira, mano. Deixa eu entrar, cara. Tô ligado, né? É isso aqui... Cara, é... Isso aqui é a inspiração. Aí, ó. Ai, gente. Sabe o que eu acho mais legal da minha vida? O quê? É que um dia eu morro. 200ml de leite integral que não tem tanta gordura E depois você vai pegar um pano de prato pra botar por cima pra abafar Depois pega uma xuxinha, um elástico de cabelo E bote em cima do pano de prato E está pronto o seu milk shake. Caralho, cara. É isso que eu vi mesmo. É sério, velho. Eu, pra porra, velho, eu prestei maior atenção, velho. Pra parecer com um xuxinha... Um elástico de cabelo e bote em cima do pano de... Pra quem não entendeu, velho. Ai, Senhor Jesus Cristo. Vou ter que parar, velho, velho. Hum... Isso, pra quem não entendeu... Pra quem não entendeu... Tá que paro, velho... Prato. E está pronto seu milk shake. Mano, eu tava tentando fazer o bagulho de, tipo, falar... Pausar a hora de gritar, mas não deu certo. Pô, eu vou tentar fazer isso aí, eu vou tentar fazer isso aí, eu vou tentar, tipo, falar normal. Vou falar, mano, que normal... Cara do moce... Mano, pior que ficou mó bom, ficou mó... Mano, eu acho que eu tenho um vice agora, que é ficar pausando o áudio toda hora. Agora eu vou ficar pausando toda hora... Mano, eu vou tentar fazer isso aí, eu vou tentar fazer isso aí. Dá uma forcinha aí pra ele, marca um horário aí na sua agenda. Não, na moral, a Mariana só tem brinquedo bizarro, velho. Olha o Mickey. O Mickey... O Mickey tá vendo os gatos aqui... A cara de pedágio do bicho, mano. Pensa em New Pivete, New Pivete bem, vem, Matheca, Matheca, Matheca... Vem, Matheca... Vem, Matheca... É coisa de banho, viu? Matheca, Matheca, ri da tcheca, vem, Matheca, não para não, filho da puta! Oi, vem, Matheca, 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 vem, Matheca. Faz a batera na peteca, vem, Matheca, Matheca. uma dica para você que tiver a sua caneca e encher ela muito se você tiver que carregar ela aqui a gente encheu demais né se você for andar a caneca vai cair toda a água né Qual que é o segredo para isso para você andar e essa água não cair ó você vai pegar uma colher aí você vem ó e vai tirando a água tá vendo você vai tirando com muito cuidado porque a hora que você for andar a água já não vai mais cair E aí 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 E aí